Ele está fazendo um novo disco, que Deus te abençoe, Nossa Senhora que te roube com o manto dela, amém? Amém, amém, amém! Música Dos carinhos confesso, cafuné é o que ganha, Feito boa barganha, que sossega e assanha, Dos dedos que brincam, feito cocer a massagem, Eu fecho os olhos, levito, olha que linda viagem, Carinho é bom e não custa, feito com gosto, Traz graça, entorta e gira a cabeça, O cafuné embaraça e desestressa, Da liga, da preguicinha, da sono, Um cafuné com jeitinho, eu te confesso, apaixona, Cavuca, cuca, delícia, Cavuca, cuca gostoso, Careca, crespa ou lisa, Sem cafuné hoje é osso, E não importa o gosto, De quem, pra quem, o motivo, De amizade, de filha, de danadice, Carinho, feito sorriso e abraço, Ajuda a seguir a luta, Se falta, até enfraquece, O mundo tá uma disputa, De cafuné fico leve, Pois o sistema é rude, O cafuné, te confesso, Faz muito bem pra saúde, Sola de Cafuné Tchau, 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 tchau.. O netinho da vovô Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo